Mais um vídeo para a playlist do A Procura da Distorção Perfeita Então para não deixar esfriar muito o assunto Alguns dias eu fiz um vídeo usando esse amplificador aqui Um SE9600 da Technics Então eu mostrei o funcionamento dessa chave aqui Que é a chave que configura a impedância de saída do amplificador Raríssimos amplificadores tem esse controle Então eu fiz uma demonstração de como essa chave atua Em uma carga resistiva Onde a resistência fica constante em função da frequência E no outro canal com uma caixa acústica Então eu fiz toda uma demonstração Do que esse controle causa na saída do amplificador E agora eu estou com esse outro amplificador aqui Que faz tempo que eu não uso ele para fazer vídeo Eu vou mostrar o mesmo efeito Que aquela chave produz Quando está na posição 8 ohms E esse amplificador aqui já tem isso como característica padrão Então é como se ele estivesse com aquela chave sempre ativada Então esse amplificador aqui Ele trabalha já direto com o amortecimento super baixo Então o que eu estou fazendo aqui Estou colocando aqui um resistor em um canal E nesse outro canal aqui estou colocando uma caixa acústica Então eu vou entrar com o mesmo sinal nos dois canais E vou mostrar para vocês a diferença que surge aqui na saída com a caixa acústica E a diferença que surge aqui na saída com o resistor Então como eu comentei A caixa acústica altera a impedância conforme a frequência que ela está recebendo Então para cada frequência ela tem uma impedância diferente Então a impedância é constituída de resistência, de capacitância e indutância Então a impedância muda A composição desses três vai interagir com o amplificador Ora a caixa vai estar capacitiva Ora a caixa vai estar indutiva E ora a caixa vai estar resistiva Então isso vai interagir com o amplificador E vai criar um novo som na saída dele Então eu vou, como sempre, fazer minha calibração Vou mostrar que o sistema está calibrado Eu vou colocar um tom fixo aqui Dessa vez eu vou colocar uma frequência mais baixa Para não ficar aquele apito chato Então eu vou conectar aqui Com um pouco de dificuldade Então eu vou colocar volume aqui Dessa vez vai ser 57 Hz Mais ou menos uma frequência que não incomoda muito Vocês estão percebendo um defasamento Então o canal que está com a caixa acústica Ele acaba defasando nessa frequência Em outras frequências ele adianta Então conforme a caixa vai estar capacitiva Ou reativa Ou indutiva Isso aqui vai adiantar Ou atrasar Esse é um outro fenômeno que eu não comentei ainda Que acontece o amplificador valvulado Então eu estou com o canal 1 Que é o amarelo O canal 2 Que é o lilás E o canal 3 Que é o canal que está com o resistor Então notem que tem uma defasagem Mas eu só quero que preste atenção na amplitude As amplitudes estão iguais Então essa é a minha calibração do sistema Eu vou partir com todos os canais aqui Do os filosóficos sendo mostrados Na mesma proporção Então vou trocar aqui Vou colocar o sinal de áudio Que vem aqui do computador Então já tenho aqui Eu vou fechar aqui o volume Para a gente poder ir conversando Enquanto eu preparo aqui Então eu vou tocar essa música aí Pelo que eu percebi ela não pega direitos autorais Então vou explorar ela Eu vou fazer aquele Vou usar aquele recurso de travar a tela Eu clico aqui Eu travo a tela E eu posso dar uma navegada na onda Por esses controles aqui Eu vou soltar aqui a música Então parei aqui Vou fechar aqui o áudio Então aqui a gente tem um momento Que eu capturei Do áudio Então a gente pode ver aí O canal amarelo aqui É a minha entrada Então é o sinal original E o sinal que está logo abaixo É o canal azul É o canal que está com o resistor aqui Com a resistência constante Ou seja Ele é sempre resistivo Ele não tem a componente capacitiva E indutiva Como a caixa acústica aqui tem Então ele não reage contra o amplificador Ele só absorve a energia Então notem aí Que acontecem fenômenos Que Bem grandes De amplitude bem grande Amplitude e defasamento bem grande Justamente por causa dessa Interação aí com a caixa acústica Deixa eu dar uma navegada aqui Nessa onda Então vocês veem aí Que tem um sinal bem diferente Entre entrada e saída E que o canal que está com o resistor Está no mesmo amplificador Ele tem praticamente A mesma O mesmo comportamento da entrada Ou seja O amplificador está fiel No canal que está o resistor Ele só não está fiel No canal que tem A caixa acústica A caixa acústica acaba Digamos que comandando O amplificador E mudando o ganho dele Mudando o defasamento Mudando a fase Por consequência Mudando a simetria das ondas Mudando toda a composição Do que era antes Então Notem ali O azul Na verdade o amarelo É a entrada Deveria ser assim Mas fica daquele jeito Essas são as distorções Que eu comento Que não são Distorções harmônicas São outras distorções Então É um resultado De interação De capacitância De indutância E resistência Que a caixa Apresenta momentaneamente Para cada frequência Tá Vou continuar para cá Dando uma Verificada na onda Vejam que tem Locais que fica bem Diferente Então vou soltar aqui Mais um trecho da música Para a gente avaliar Vamos dar uma olhada nele O trecho Para lá Acho que não está Muito interessante Vamos dar uma olhada Aqui não está muito interessante Notem que em alguns trechos Fica parecido O comportamento Em alguns trechos Fica interessante Muda praticamente Só a amplitude Em outros Momentos Muda O tempo Da nota Então quer dizer É a capacitância E a indutância Interagindo Com o amplificador E mudando O sinal Vamos para o outro lado Então notem aí Que o canal Que está com resistência Praticamente Fica fiel Agora o canal Que está com a caixa acústica Ele fica totalmente Infiel Ele cria um outro áudio Então a caixa Em conjunto Com o amplificador Cria um outro áudio Se eu ligar aqui Outra caixa acústica Eu vou ter Outro sinal diferente Então a caixa E o amplificador Eles criam Um novo áudio Que é daí Que vem a diferença Que a gente Escuta Que não é na verdade Atribuída Não dá para atribuir Ao valvulado A gente tem que atribuir A diferença Não a valvulados A gente tem que atribuir Essa diferença A amplificadores Que trabalham No modo de fonte De corrente constante Então fonte de corrente constante Que faz Essa diferença Tanto faz ser valvulado Ou transistorizado É essa diferença Que esses amplificadores Que trabalham Nesse modo de fonte De corrente constante Podem produzir Notem ali É um outro áudio Como eu mostrei ontem Esse mesmo efeito Só que nesse outro amplificador Então não dá para dizer Que esse tipo de efeito É um efeito De amplificadores valvulados É um efeito De amplificadores Que trabalham No modo de fonte De corrente constante Então notem aqui Que mesmo o outro canal Tendo Trabalhando com o mesmo amortecimento Não acontece O efeito Mas é porque Esse resistor Não interage Com o amplificador Ele simplesmente Absorve a energia Então ele não devolve Nada Ele não varia Em impedância Então aqui Tem vários fenômenos Acontecendo aqui em cima Para que a onda Fique desse jeito Então É a variação Da impedância Da caixa É a variação De momentânea Se a caixa está Indutiva Se ela está capacitiva Ou se ela está resistiva Então tudo isso Vai contribuir Para essa nova onda Que aparece Essa rosa aí É a onda Que foi criada Pelo amplificador Que parece que Tem mais vida Quando a gente Compara Um amplificador Tocando A faixa No caso Original Que é essa aqui Amarela Comparado com Essa outra faixa Que está sendo criada Ali No amplificador Então A gente precisa De diferenças Grandes Assim Para conseguir Perceber Alguma coisa Em diferença Pequena A gente não consegue Perceber nada Então É isso aí Então Um vídeo mais curtinho Dessa vez Só para mostrar Que no valvulado Tanto Quanto no transistorizado Que eu mostrei No vídeo anterior Acontece os mesmos Fenômenos Então Acontece a mesma coisa Esse amplificador Aqui tem Um amortecimento Bem mais baixo Do que Esse aqui Então Esse amplificador Aqui tem a facilidade De trabalhar Com um amortecimento Mais baixo Do que esse Então Por isso que Esses fenômenos Quando a gente Foi perceber Nesse aqui Eles estão um pouquinho Mais Comportados Aqui nesse aqui Acontece Bastante Bastante Amplitude Né Desse Desses fenômenos Então Digamos que O amplificador Ficou mais Psicodélico Né Então ele Alterou mais Aí A A saída Então Amplificadores Quanto mais baixa O amortecimento Mais Vão conseguir alterar O som Que sai aqui Tá Então o som Fica cada vez Mais diferente Não Não sei se dá pra dizer Que parece melhor Mas ele parece ser mais Mais vivo Talvez seja porque A gente está acostumado A escutar do outro jeito Né Então quando a gente Escuta De uma forma diferente Né Uma mesma música De uma forma diferente A gente acha que Tá melhor Mas talvez Né Se a gente tivesse Só esse tipo De amplificador Né Talvez se a gente Escutasse um Ao contrário disso Né Um fonte de tensão Constante Talvez a gente Passasse a achar O fonte de tensão Constante Né A gente tem a facilidade De achar O que é diferente Melhor Né Então Como hoje em dia Predomina Amplificadores Transistorizados Né Que trabalham Como fonte De tensão Constante Né Então Quando a gente Escuta uma coisa Diferente Parece que a coisa Diferente é melhor Né Talvez seja só Essa exclusividade Que faça a gente Achar que é melhor Mas é diferente Tá Sem dúvida Não é igual Então escutar um CD Nesse amplificador Aqui E o mesmo CD Num outro Amplificador Transistorizado Né Fonte de tensão Constante Né A gente vai ver Que é diferente A música Tá Então é isso aí Um abraço Tchau 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 Tchau